Acordando os galos, vamos, vamos irmão Tempo edifica, vamos, vamos irmão Deus ajuda quem cedo madrugar Porque um bom guerreiro não foge a luta Acordando os galos, vamos, vamos irmão Tempo edifica, vamos, vamos irmão Deus ajuda quem cedo madrugar Porque um bom guerreiro não foge a luta Abra de guerreiro nesta bela madrugada Guerreiros não batem retirada Acorda os galos em primeiro lugar Tiver corrida antes do sol raiar Atrás do pão de cada dia Batalhador de fé É periferia Na ida e na volta do trampo Trisão lotado Que nem sardinha em lata Muvuca, esmagado O quê? 380 Isso é uma vergonha Imposto atrás de posto E não temos retorno Pra quê? Desigualdade não dá pra entender Rico vive, pobre tem que sobreviver Porque tem que comer e pagar uns carnê Mais gastas a Deus, melhor pingar do que cegar O pouco com Deus é muito Por isso meu parceiro Amanhã é dia de pular bem cedo Acordando os galos Vamos, vamos, irmão O tempo edifica Vamos, vamos, irmão Deus ajuda quem cedo madrugar Porque um bom guerreiro não foge a luta Acordando os galos Vamos, vamos, irmão O tempo edifica Vamos, vamos, irmão Deus ajuda quem cedo madrugar Porque um bom guerreiro não foge a luta Filhão ambulante que tem metiçã Não fica assistindo até as 10 da manhã Acorda, sai da frente dessa caixa de Pandora Os trampos não vão Bater na sua porta O político já tá de boa sim Tanto risada de você e de mim Vamos quebrar a perna deles Cortar eles no meio Provar que é bem tigre No nosso povo preto sim Ganhar dinheiro fica rico então A nossa fortuna não vem do mensalão Já dizia minha mãe E é quente aliado de grão em grão A galinha enche o papo Muda, muda, move essa bunda Cria coragem Larga dessa vida imunda Trabalho edifica A vida do cidadão Por isso vamos, 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 irmão Acordando os galos Vamos, vamos, irmão O tempo edifica Vamos, vamos, irmão Deus ajuda quem cedo madrugar Porque um bom guerreiro não foge a luta Acordando os galos Vamos, vamos, irmão O tempo edifica Vamos, vamos, irmão Deus ajuda quem cedo madrugar Porque um bom guerreiro não foge a luta Acordando os galos Vamos, 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 irmão O tempo edifica Vamos, vamos, irmão Deus ajuda quem cedo madrugar Porque um bom guerreiro não foge a luta Acordando os galos Vamos, vamos, irmão O tempo edifica Vamos, vamos, irmão Deus ajuda quem cedo madrugar Porque um bom guerreiro não foge a luta E aí